Sempre falando sobre uma pessoa inspiradora ou um projeto inspirador, está começando o podcast Dando Ideia. Eu sou Daniel Santana e tem aqui comigo o Pedro Bárbara, professor de artes cênicas do Ginásio Carioca Mário Paulo de Brito, em Irajá, zona norte do Rio de Janeiro. Vamos estar falando sobre o projeto Companhia Arte em Cena. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, obrigado a todos e todas e é um prazer estar aqui com vocês na Multirio hoje. Vai ser muito legal essa conversa. Muito bem. E junto conosco, nesse bate-papo, a professora Ana Cristian Veneno e Alexandre Rodrigues, da Assessoria de Articulação Pedagógica da Multirio. Olá Ana, olá Alexandre, tudo bom? Tudo bem, agora melhor ainda. Olá, tudo bem? Boa tarde. E também fazendo parte da nossa mesa, temos o radialista e nosso companheiro aqui da Multirio, Ricardo Brito. Prazer em estar com vocês de novo, aqui no Dando Ideia. Vamos bater um bom papo aí com o professor Pedro Bárbara. E temos convidados especiais aqui no estúdio, os alunos Ana Beatriz, Ana Clara e Matheus. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. É, é isso mesmo. E agora vamos direto ao papo. Ana Cristian, como sempre, abrindo a nossa rodada de perguntas. Ah, eu adoro essa parte, gente. Eu começo e já faço aquela principal. Pedro, a gente tem acompanhado o teu trabalho na escola, nas apresentações com teus meninos, teu grupo de trabalho. Fala um pouquinho pra gente o que te inspira. É a tua origem. Você fala muito de ancestralidade, do respeito. Você fala do empoderamento da mulher negra, do homem negro. Então, isso nasce de onde com você? Isso vem da educação ou isso já vem com você? Entendi. Isso não vem da educação, não vem muito de casa, não que eu tenha lembranças. Isso vem de um lugar muito estranho pra mim. Eu me descobri homem negro muito tarde, por mais estranho que isso pareça. Meu pai, ele é africano, mas não convivi com meu pai. Ele me abandonou aos três anos. Então, eu venho de uma família de duas mulheres. Fui criado por duas mulheres. E a minha mãe é muito forte, sempre foi muito guerreira, né? Eu nunca tive a pretensão de ser professor. Achei que eu não tinha nenhum talento pra isso. Eu era artista, sou até hoje, era bailarino de formação, ator de formação. Então, televisão, teatro, cinema, isso tava na minha área. Mas, uma vez, eu apresentando com o meu grupo, eu dancei durante dez anos numa companhia de dança, nós levamos um trabalho pra Vila de Cava, um lugar que eu nunca ouvi falar, não sabia nem que existia no mapa. E aí, chegando nesse lugar, fizemos uma apresentação que foi meio mambembe, apesar de ser bem estruturada, mas era meio mambembe, porque o lugar não cabia, o posto do nosso grupo tinha mais de 40 pessoas. E com um monte de figurinos, cenários e bonecos enormes. E aí, nesse lugar, toda a comunidade foi se juntando pra perto da gente, tinha um asilo por perto, lembro também. E no final da apresentação, nós éramos os grandes artistas, né? E todo mundo começou a pedir autógrafo, ficou aquele vucu-vucu. E eu tô vendo alguém puxando a minha calça pra baixo, eu vendo aquele cotoquinho de gente lá embaixo, puxando, aí abaixei pra poder falar com aquela criança. Era uma menina negra, com o cabelo todo pro alto, cheia de maleca no nariz, bem, enfim, só de fralda, praticamente. E ela falava assim pra mim, chorando a Bessa, tio, eu sempre quis ser isso, por que que na minha escola não tem isso? Aquilo acabou comigo, porque eu entendi que o meu lugar do artista, naquele momento eu entendi que já tinha dado, eu tinha que fazer uma outra coisa a partir daquilo, aí virei professor. Aí fui estudar educação, fui fazer licenciatura, pra levar pra escola dessa menina, não exatamente pra ela, mas isso que ela não tinha, achei que era essa a minha nova missão aí. Foi assim que começou. Ai, que bom que a gente ganhou assim, né? E aí nessa linha, Pedro, como é que é a tua chegada na escola? Como é que funcionou isso? Quais foram as tuas primeiras impressões? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, tem tantas histórias. A Mário Paula é uma escola que, ela é muito privilegiada em alguns aspectos. Assim que eu cheguei à escola, nós éramos um ginásio experimental, né? Era um programa diferente na prefeitura, então isso tinha uma dinâmica diferente na escola. Isso já foi muito estranho pra mim, porque eu não conhecia a rede, eu já era professor antes, mas não conhecia a rede. E quando eu cheguei à escola, a escola não tinha os problemas clássicos que eu estava esperando que ela tivesse. Ela tinha outros tipos de problema. Mas tinha um problema que era clássico, que era o problema do racismo. Do racismo que era muito evidente e muito agressivo. A história da companhia começa aqui na Mário Paulo, né? Na rede, porque a Companhia Articina não começa na rede municipal aqui do Rio. Ela começa comigo lá em Macaé há 10 anos atrás. E ela passa por Cabo Frio, Arraial do Cabo, fui pra região dos lagos, vou pra onde eu fui e eu levei o projeto comigo. E ela chega na rede em 2013. Em 2013, eu tive a oportunidade de pegar uma turma que tinha 15 alunos, porque eu não podia ter mais do que isso. Porque era uma turma extremamente complicada, agressiva, violenta e estranha na sua configuração. E na minha primeira chegada a essa turma, eu me deparei com uma cena que era uma menina, num cantinho da sala, recebendo chuva de tudo que você possa imaginar. De papel, de lápis, de caneta, de cadeira, de caderno. Apanhando dos colegas, porque ela tinha raspado a cabeça muito curtinha, porque ela descobriu que ia ter aula comigo. E eu, desse jeito, esse cabelo, enfim, sempre muito arrumado. Eu gosto de me arrumar pra ir dar aula. E ela descobriu que ia ter aula comigo e ela ficou indignada, porque ela tinha um cabelo controlado, muito alisado e diferente. Ela achou que ela não estava digna de receber a minha presença. Nas palavras dela, isso já tem cinco anos. E aí os alunos começaram a acusar ela de um monte de coisas. Ah, de macumbeira, de filha disso, filha de aquilo, vai pra não sei o quê, demônio, essas coisas todas. E aí, ela chorando muito, eu entrei na frente dela. Mas, enfim, pra resumir a coisa, nesse dia, eu passei por todas as turmas que nem me conheciam algumas. E eu pedi licença aos professores pra dar um recado. O meu recado era, todo mundo que se acha preto nessa sala, tem encontro comigo no auditório da escola, na saída. E aí eu não sabia nem o que eu ia falar, mas eu estava tão mexido que eu convoquei a galera toda. E dessa convocação surgiu o primeiro espetáculo do que seria depois da Companhia Arte em Cena, que é o 13 de maio. Porque foi estreado na data do 13 de maio pra ressignificar essa ideia de falsa sensação de liberdade que nós tínhamos na escola naquele momento. Quem era livre? A menina, Angélica, o nome dela, não era livre. Pra fazer o que quisesse com o cabelo dela, pra acreditar no que ela quiser, não era livre. Então o espetáculo mobilizou uma galera grande da escola e assim foi minha chegada. E aí já foi uma loucura essa chegada. E aproveitando aí a sua chegada na escola, essa identidade sua com a arte, que é um professor de artes, pegou o conteúdo que estava acontecendo de racismo dentro da escola e transformou numa manifestação artística. E você comentou até sobre isso há pouco na gravação com o Tiago, dando ideia na TV, que vocês podem assistir no Assista Multirio e no portal da Multirio, sobre a questão dos temas didáticos e artísticos, que você trabalha a memória e a arte, onde você possibilita um monte de outras possibilidades para os alunos. e você traz todo o teu material que você trabalha com memória dentro da sala de aula. Você traz para uma atividade artística ou você tem essa separação? Depende, depende da entrada, depende da turma. Eu sou professor de artes cênicas, especificamente de teatro e de dança, na grade. Então, eu levo para as experiências com a disciplina regular, com a disciplina curricular, eu levo as experiências que eu trago comigo, não de formação de base, porque eu não tive formação, acredito que a maioria de nós não tem isso na nossa formação, seja qual for a nossa área de formação. Eu não tive uma educação voltada para o antirracismo, uma educação voltada para as relações étnico-raciais. Eu não tive isso na minha formação. Eu fiz mais uma graduação, mestrado, especialização, eu não tive isso. Eu tive que buscar isso. E tenho buscado, incessantemente, para poder me reformar. Porque esses conteúdos... Eu não aprendi sobre o Palhaço Benjamin nas minhas aulas de teatro. Eu não aprendi sobre toda a potência do teatro experimental do negro, com a abdia de nascimento, nas minhas aulas de teatro. Não aprendi isso. Isso vem com as nossas outras buscas. Então, eu entendo que a sala de diálogo também é um espaço para experimentar um monte de coisa, já que a minha disciplina me permite isso também. É um espaço de eu reinventar alguns caminhos. Se eu abro o livro didático hoje, eu tenho um livro didático na sala, que eu nem uso 100% do tempo. Mas se eu abro ele e for seguir tudo o que ele propõe que eu faça, eu vou ter 95... Eu já fiz esse mapeamento. Quase 95% do conteúdo que está ali é europeu, é eurocentrado, é branco, é masculino, é muito misógino, tem umas coisas que são muito difíceis de lidar. Então, eu resolvi... Ok, tem o livro, tem uma imagem numa página tal que me serve, então eu vou usar isso naquele momento. Tem uma imagem que vai fazer uma discussão sobre outra coisa, então eu vou usar isso quando couber. Mas quando não tiver as melhores referências vindas do livro, então eu vou levar minhas outras referências. Eu criei na escola uma biblioteca que eu chamo Biblioteca Preta, tem um monte de livros que não tem na minha sala de leitura, e minha sala de leitura é maravilhosa, ela é muito rica em algumas coisas, mas ela não tem uma série de outras coisas. Então, eu levei meus livros próprios para lá. Então, tem coisas que viram matéria, que viram parte do meu trabalho em sala de aula. Tem conteúdos que são muito fortes e que viram trabalho artístico. Isso leva para a companhia. E aí os alunos escolhem participar disso, desse projeto, e aí eles se envolvem com isso e vão tomando posse disso. Vou aproveitar, então, o momento, já que você está falando do envolvimento dos alunos, vamos chamar para essa roda de conversa esse time maravilhoso. Então, conta para a gente aí, as Anas e o? O Matheus. Conta para a gente como é estudar teatro, fazer teatro, fazer dança na escola. A escola é lugar disso, gente? E com isso, vocês aprendem alguma coisa? Conta essa coisa para a gente. A gente aprende tanta coisa e, assim, escola é lugar disso. Eu acho que toda escola deveria ter, por causa que muda a nossa vida e a vida de muitos outros. É uma coisa que, assim, nos ajuda a crescer como pessoa, tendo estudo de africanidade. E, assim, da nossa cultura, nos ajuda a crescer. Porque, assim, eu também me descobri negra há pouco tempo. Eu tenho 14 anos, 3 anos de negra. A companhia nos ajuda muito também no nosso dia a dia, sabe? Como nossas aulas, fora as artes cênicas, nossas aulas nos ajudando com a questão da organização, do agrupamento, sabe? Conseguir fazer as coisas em grupos. É muito legal isso. É muito gratificante fazer teatro, dança na escola, porque ajuda também no desenvolvimento dos alunos que são mais tímidos, que são mais retraídos, para dentro de si, eles conseguem, entre aspas, se libertar. Eles se soltam e, assim, eles conseguem se descobrir, se autodescobrir. Legal. Que lindo. Muito bom. E vamos aproveitar, né, que a gente estava falando de arte contra o preconceito racial. Nós temos o histórico Teatro Experimental do Negro, surgido em 1944, no Rio de Janeiro, idealizado pelo escritor Rabdias Nascimento, com o objetivo da valorização social do negro e da cultura afro-brasileira por meio da educação, promovendo, assim, o protagonismo desse importante contingente étnico. Muito bom isso, né? O Abdias tem um trabalho fantástico, que não é só de teatro. O Teatro Experimental do Negro, ele nasce porque os negros não podem ocupar certos espaços que lhes seriam mais óbvios, pertencerem àquele lugar, mas não podiam. Então, vira um coletivo de pensar não só o teatro, as artes, mas a possibilidade de inserir a comunidade negra, que estava longe de uma série de direitos, distante de direitos e de possibilidade de exercer a cidadania, num período que a gente tem um país que ainda é muito fortemente segregado e fortemente influenciado pelo fim do processo de escravização, que era muito recente. Na verdade, de 40, a gente está falando de pouquíssimo tempo de lei áurea, de uma pretensa libertação. Então, ainda é muito forte, é muito violento. Então, a gente tem uma série de atores e artistas brancos que precisavam manchar o rosto, os braços de negro para fazerem personagens heróis, enfim, outros personagens negros e tendo uma comunidade imensa de atores, atrizes, bailarinos que já tinham sua formação legitimada e não podiam participar disso. Então, o Teatro Experimental do Negro, ele vem para levantar mesmo, para empoderar um grupo que precisava desse protagonismo, em alguma medida. Acho que é muito importante levar a Bidias para a escola. Com certeza. Eu quero voltar ainda para os nossos participantes. Tanto quanto o Pedro falou, quanto a Ana falou, o que é esse se descobrir negro? Que conselhos vocês deixariam para outros meninos, para outras meninas, para outros colegas que precisam se descobrir como negros, como pessoas? Não só pela questão da cor da pele, mas por um direito de existir realmente. Como o Pedro falou, do preconceito grande que encontrou na escola. Vocês falaram, né? Eu me descobri negro muito tarde, né? Como é que é isso? Como é que vocês mostram isso para que outras pessoas também se descubram e tenham esse lugar de direito natural? Não precisa dessa descoberta forçada, talvez. Assim, realmente é um processo de descobrimento, por causa que, desde pequenininho, a gente nasce e a gente é ensinado que o cabelo liso é bonito, o olho claro é bonito, a bonequinha Barbie, que é certa, porque ela é bonitinha e é mais vendida. Mas as meninas precisam entender que é bonito sair do padrão. Outro dia uma menina chegou em mim e falou assim, Como é que era o seu cabelo antes? Eu falei, meu cabelo é alisado. Aí ela falou assim, Mas você não gostava? Eu falei, não. Mas na época, aquilo para mim era o bom. Mas depois ela falou assim, E agora, você acha que está bonito? É diferente. Eu é? É diferente? O diferente é bom. Que bom que é diferente. O bom é ser diferente. E assim, o meu conselho é que você não precisa ficar dentro de uma caixa e seguir sempre um padrão. Você pode ser diferente. Tem duas coisas que, assim, eu fiquei muito bem impressionado com o seu trabalho, Pedro, que é a questão de você usar a sabedoria popular, que você busca na sabedoria popular elementos para divulgar a sua didática, os seus temas, e principalmente na sabedoria de cada um. Ou seja, que cada um olhe para si e busque essa sua referência, o seu histórico de vida, os seus antecedentes. E assim, você tem como exemplificar para a gente como os alunos, esse tipo de evolução, de descoberta, a partir com esses alunos ou outros alunos, a partir desse conhecimento, desse trabalho? Sim. É... Isso acontece muito dentro das artes cênicas como disciplina curricular. Todos os alunos, quando começam a fazer teatro na escola, eles vendem um registro de teatro que é repetir algumas coisas ou fingir que estão fazendo algumas coisas, ou eu narro que vou fazer alguma coisa enquanto o coleguinha está do lado fazendo. Olha, está chovendo, vou sair e vou pegar um guarda-chuva. Aí o coleguinha do lado vai, finge que pega um guarda-chuva e sai na chuva. Então, transformar esse registro da narração em algo que está muito de fora para entender que eles são os protagonistas das próprias histórias e que está de dentro. Então, eu não preciso narrar que eu vou pegar um guarda-chuva porque está chovendo. Eu pego um guarda-chuva e eu saio da chuva. Quando eles entendem essa transformação, eu já vou... Eu começo a prestar atenção no comportamento, na fala, nas histórias que eles contam, eu começo a prestar atenção nas coisas que eles omitem, nas coisas que eles revelam e eu tento navegar por esse caminho. Quando eu faço as escolhas dos projetos que eu vou desenvolver na Companhia Arte em Cena, como temos um grupo muito grande, eu sempre penso em pegar trabalhos que caibam muita gente. E esses trabalhos são definidos a partir de histórias que eles mesmos contam. No ano passado, a gente estreou Capitães da Areia, do Jorge Amado, uma adaptação para literatura de Cordé, um trabalho muito diferente, porque eu tinha um elenco de 60 crianças. Eu falei, gente, quando é que eu arrumo uma peça com 60 personagens? Não tem. Ou eu escrevo, como geralmente eu escrevo as peças da Companhia, ou eu pego uma coisa e faço a adaptação, invento o personagem e assim vai multiplicando. Os Capitães de Areia, eles trazem muito do universo do que alguns dos nossos alunos já apresentam. Ou porque moram na comunidade, ou porque já roubaram alguma coisa, roubaram chocolate na loja de não sei de onde, ou porque já dormiu na rua, ou porque não tem uma família estruturada. Então, era uma realidade que estava na voz deles. E eu levei isso para o lado do teatro, com um grande clássico que é o Capitães de Areia do Jorge Amado. Mas poderia ter sido qualquer outro. O desse ano, que é o Subúrbio, a gente está fazendo uma análise sobre o que é ser suburbano, quais são as coisas do subúrbio que nos pertencem. A gente vai desde do Jongo, de Madureira, dos sambas de roda pelo Rio de Janeiro inteiro, mas especificamente o que acontece no subúrbio, no Parque de Madureira. Pega o charme do viaduto, Madureira está muito forte nesse espectáculo. Os bailes funk, da Penha, enfim. A gente vai pegando esse universo que é de todos eles. Em Irajá, fizeram os suburbanistas, a Tradorina criou. A gente já estava conversando até pouco. Exatamente. Exatamente. Que é onde a escola. É isso. A gente vai pegando isso que está ao redor e não está ao redor fora. Está dentro. Está dentro da sala de aula, está dentro da escola. A capoeira, o samba, o jongo. Isso tudo que está muito perto da gente, mas se a gente não fala sobre essa sabedoria popular, ela fica distante, vira uma coisa folclórica, alegórica. Parece que o folclore está muito longe. Não está. O folclore é o que a gente faz todo dia, as nossas tradições, as nossas famílias. E isso está presente nos textos deles. Então eu pego isso e aí vira texto de teatro. E depois vira personagem e aí vira uma brincadeira que a gente vai levando para frente. Seja com 60, seja com 100. É. Com 100 eu já vou ficando com mais cabelo branco. É difícil. Já houve um período que eu acompanhei e tinha mais de 120 pessoas. É uma loucura. Eu não tenho como sair com 120 pessoas da escola. Vou botar em quantos ônibus? Para onde que a gente vai? É difícil. É. Muito bacana. E o ouvir os alunos, também me referindo ao programa que você gravou na TV, que a gente faz um pouco essa continuidade e aprofunda mais os temas aqui. Temos esse objetivo também. Você deu um recado para os professores ouvirem mais seus alunos, outras suas histórias. Comenta mais um pouco sobre esse recado. Como é que você vai, como é que você trabalha com o que você ouve. Entendi. No sétimo ano, eu tenho que falar sobre arte medieval, teatro medieval. Tenho que falar sobre esse teatro que é muito cristão e que vai falar sobre uma hegemonia da Igreja Católica na Europa inteira. E que esse teatro vai chegar no Brasil desse jeito, para poder catequizar os indígenas e depois todo mundo tem que falar português. Quando eu levo isso para eles, parece uma história tão bizarra, tão distante. E quando eu levo o mestre de Capoeira, que foi o mestre da Ana Beatriz, inclusive, para dentro da sala, fala assim, mestre, conta um pouquinho da história da Capoeira e por que esse negócio é importante para o nosso corpo, por que isso é importante. É tão mais perto, é tão mais real, é tão mais lúdico, é tão mais... Faz mais sentido. Faz mais sentido. E é aquele menino que é um capeta, que não entende nada de arte medieval porque ele não consegue alcançar aquilo, não entende como é que a vida dele dialoga com aquilo, porque não entende mesmo e às vezes não dialoga. Ele é excluído por isso, porque essa história não pertence. e aí quando chega uma coisa que pertence, ele vira melhor aluno da turma. Então, não é querendo subverter radicalmente e dizer que os conteúdos obrigatórios não sejam necessários, são necessários. É importante que ele entenda de teatro medieval, até para poder fazer o subúrbio. É importante que ele entenda isso. O Matheus é um menino que era super tímido, ainda é, mas é super criativo. e gosta, e adora inventar histórias. Se deixar, vai embora. Quando é que eu vou ter oportunidade de aproveitar isso se eu ficar preso aos moldes, aos modelos do teatro medieval? Porque isso é o que eu tenho que fazer, somente. Quando é que eu vou perceber as potencialidades que surgem das anos, de todas as outras anos que eu tenho? Acho importante que a gente dê mais espaço para que os alunos possam trazer suas realidades e suas outras histórias que vêm de casa, que vêm do lugar onde eles praticam sua religiosidade, ou que vêm da rua, da sua relação com os outros colegas. É importante que isso ganhe espaço na sala de aula porque esses saberes aproximam os alunos daquilo que eles querem se tornar, daquilo que eles sonham. Então, é dar vez, voz, e esse protagonismo para eles, deixando, de repente, outros protagonistas de lado, acho muito importante. Pedro, você está falando uma coisa fundamental, e vem nos temas do que você está contando para a gente. Você subverte muitas ordens, ou não, talvez, essa seria a ordem, a gente é que vive subvertendo a coisa. Mas conta para mim, como é que fica o espaço, vamos dizer, oficial? Você falou um pouco do currículo aí na sua fala, e como é que fica aquele desafio, ok, vamos avaliar os alunos, como é que eu dou a nota para aquele aluno diante de tanta riqueza, como é que você consegue absorver isso, como é que você consegue registrar isso? Tem coisas tão notáveis que não cabe nota, mas dentro desse caminho oficial que eu tenho que seguir, desde o planejamento, desde a entrega dos planejamentos, o que eu tenho que me propor a cumprir com os alunos, eu tenho uma dinâmica muito diferente, eu trabalho com pedagogia de projetos, eu tenho projetos que eu desenvolvo em cada bimestre, os projetos têm temas e tem um caminho muito específico que eu vou traçar, e nesse caminho eu vou colocando os desafios e as brincadeiras e as coisas que vão acontecendo. Quando chega o espaço formal da avaliação, isso também já é uma dica, já que o programa fala de dar ideias, eu procuro trazer para dentro dos temas das minhas avaliações, para dentro das discussões que eu vou promover com as minhas avaliações, algo que seja do lugar do afro-referenciado, de uma educação afro-referenciada, que não significa falar só sobre questões afro, mas significa falar sobre a presença daquilo que está ausente, falar sobre falas que não estão presentes nos currículos oficiais, que não estão no livro didático, que não estão nas apostilas, não estão na fala de muitos professores, porque não tivemos essa formação também, de colocar isso como um referencial, como uma coisa que tem que estar presente. Eu tive a experiência com uma, acho que foi uma ideia muito interessante, não foi dessa geração deles, foi do meu antigo nono ano, que se formou no passado, nós, no quarto bimestre, eu decidi trabalhar com a referência, com o tema do bimestre, mulheres negras, intelectuais negras, mulheres negras, especificamente, que é o público que mais está distante de todo o mapa de material didático que eu tenho referência, que eu tenho acesso. Então, a gente trabalhou com pessoas da sociologia, da literatura, da música, da dança, do jornalismo, dos esportes, da moda, e eu trouxe essas referências para os alunos perceberem que falar de arte não significa só trazer os conteúdos que vêm dos nossos grandes intelectuais, dos artistas europeus, enfim, desses lugares mais consagrados, que isso está em outro lugar também, e pode estar na nossa casa, e pode estar do nosso lado. Então, a experiência foi muito interessante porque nessa prova eu tinha que ter, eu tinha que dar conta dos conteúdos oficiais, mas atravessados ou anteparados por essa discussão que era tão potente naquele bimestre. E aí eu criei uma capa para a prova, já para a prova ser já um choque de ordem, falar, oi, estamos aqui. E a capa dessa prova que virou, muitos alunos pegaram a capa e botaram no quadro, levaram para casa, só tinham fotos eu criei um mosaico de fotos de mulheres negras brasileiras e algumas fora do Brasil que eram referências também. Como eu mencionei lá na entrevista, a Chimamanda que é muito jovem e tem uma trajetória interessantíssima de um país africano para estudar em uma universidade nos Estados Unidos e ela tem que responder perguntas do tipo, nossa, mas onde você mora tem shopping? Vocês têm carro? Como assim você mexe num celular? Você tem escova de cabelo? As pessoas criam estereótipos e uma visão meio folclorizada do que é ser africano ou afrodescendente que tira das pessoas o plano real. Ser afrodescendente sou eu. Eu estou aqui, eu tenho celular, eu tenho pós-graduação, eu já viajei para fora do país, eu moro no subúrbio e é isso aí que eu sou. Então, não é uma alegoria, não estou fora da caverna, estou dentro dessa caverna aí com todo mundo. Eu acho muito importante que a avaliação seja um espaço de debater aquilo que está oculto, está velado, está escondido aí no que é oficial. Perfeito, muito bom. Então, vamos encerrar o nosso Dando Ideia de hoje e se você curtiu o nosso podcast, pode ouvir muitas outras histórias inspiradoras em www.multirri.ri.ri.rj.gov.br barra Dando Ideia. Também pode assistir aos nossos vídeos onde analisamos outros ângulos deste assunto de hoje. Se você tem uma ideia bacana que esteja rolando nas escolas públicas municipais do Rio, faça contato conosco pelo e-mail dandoideia.multirrio arroba rio.rj.gov.br E vamos às despedidas. Professor Pedro Bárbara, muito obrigado pela sua presença. Obrigado de verdade pelo espaço, pela oportunidade, por trazer também a fala dos alunos. Acho muito importante que eles exerçam esse protagonismo porque a gente ficar falando de como a gente transforma a vida dos outros, é importante deixar que os outros falem sobre essas transformações. Acho muito importante isso. e obrigado a Multirrio por essa oportunidade. Obrigado aos alunos aqui, Ana Beatriz, Ana Clara e Matheus que estão aqui conosco. Muito bom. Obrigada a vocês e ao Pedro pela oportunidade de nos deixar também falar um pouco sobre a companhia e o que nos ajuda no nosso dia a dia. É assim, obrigada por estar aqui participando e vocês poderem estar nos escutando porque a nossa voz também é importante. O jovem também precisa ser levado a sério. É um prazer estar aqui presente entre vocês, dar o nosso depoimento, se eu falo por todos, e botar a voz do estudante que todo dia às vezes tem suas dificuldades, tem seus problemas, aqui para ser ouvido. Legal. E as despedidas também dos nossos amigos da Multirrigo, professora Ana Cristian, Alexandre Rodrigues e Ricardo Brito. Ao Pedro, né, e a vocês é a minha gratidão. Eu fiquei apaixonado hoje, Pedro, meninos e meninas, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Muito bom. Eu também estou encantado, agradeço muito, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aprendendo e com a voz dos jovens, principalmente, que é a transformação dos jovens e que os jovens é que mandam no mundo. Tudo que é novo, toda essa transformação, nós é que temos que aprender e nos adaptarmos o tempo todo. Obrigado, Pedro, e um prazer conhecer o trabalho de vocês. Valeu. É, então um abraço a todos, nos encontramos em breve em mais um Dando Ideia. E aí, curtiu esse videocast? No portal da Multirio tem um podcast com mais informações sobre o assunto só pra você.